Olá galera, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal. Hoje nós estamos aqui em um lugar muito bonito, vou mostrar para vocês agora. Estamos aqui no pesqueiro Boa Vista, na rodovia sentido Brotos, Jaú Brotos. Olha que lugar lindo, vou mostrar para vocês agora. Só para vocês darem aquela olhadinha, se você quer vir pescar, se você quer comer aquele peixe gostoso, é aqui no Pesque Pag, pesqueiro né, pesqueiro Boa Vista, na estrada indo de Jaú para Protos, beleza? Vamos lá, mostrando para vocês, olha que legal, ali é o salão, para você comer aquele peixinho gostoso, aqui ó, quer pescar, pesca esportiva, pesca para levar o peixe, tudinho. Legal, olha o tanto de gente pescando aqui, vou mostrar para vocês verem aqui, que legal, olha. Muito bom né, lugar muito bonito, muito legal vir aqui, é um lugar, é uma paz incrível né, para vocês verem. Tem um parque para as crianças ali, vamos chegar lá para vocês verem. Tem um parque para as crianças, tem um parquinho para as crianças divertido, pode vir a família, pode vir o pessoal, chama a família, passeia, pessoal que vem visitar aqui, pessoal que vem visitar aqui, pessoal que vem visitar a sua casa, que talvez você é de fora, tem o pessoal, aqui tem as mesinhas, está vendo, para vocês verem, parquinho para as crianças, aqui é o restaurante, está sendo legal, né. Vamos lá, vamos mostrar agora a represa, para vocês pescarem, vamos ver mais próximo a represa, para vocês verem, olha que legal, está aqui ó, tem ali ó, as cabaninhas, se vocês quiserem ficar na próxima lagoa para estar pescando, olha lá, vamos aproximar um pouquinho para vocês verem, olha que lugar, olha lá, está vendo, vamos mostrar para vocês, aqui também ó, o pessoal pescando, legal, ali é o pessoal que a gente veio, Catiana, Itamar e a esposa, vamos mostrar do outro lado ali para vocês verem, né, vamos mostrar lá de cá, a outra represa, se você quer comer aquele almoço gostoso, aqui no pesqueiro Boa Vista, de Jaú sentido Brotas, para vocês estarem pescaria, se você gosta de pescar e quer vim, olha para vocês verem, que legal, muito bom, né, aqui mais uma represa, vamos lá voltar agora para vocês verem a outra represa, é um lugar muito bom, natureza, árvores, muito bom, lugar muito fresquinho, legal, e vou continuar próximo para vocês verem, que legal, é um lugar excelente, você vem para tomar uma tarde, almoço, vem para fazer aquele, pescar aquele peixinho, você gosta de pescar, aqui está um tablado, vocês que gostam, lá, isso aqui gosta de rapaz, então está vindo aqui, entendeu? Olha, um tablado legal, o pessoal vindo aqui, olha, está aí, Sotralha, pescaria, senta aqui na beira do lago, aqui mais outro lago, né, ali tem mais um outro menor fã, vou aproximar para vocês verem, e é uma paz incrível, olha que lugar bonito, muito bom o lugar, né, ali, olha, tem uma outra represa lá na frente, vou mandar um pouquinho para vocês estarem vendo, se não mandar um pouquinho para frente, vocês estarem vendo, que legal, o pessoal pescando aqui, olha, vendo, você gosta de pescaria, olha, tem mais ali, outra represa ali, olha lá, outra represa lá, o pessoal lá pescando, cara, é um lugar incrível, tem mais outra represa para simulir, são várias represas, é só pescar, então, o lugar é uma paz incrível, muito bom o lugar, para você que gosta, para você que é apaixonado por pescaria, que gosta de ter uma paz, é aqui, esse lugar é incrível, muito bom mesmo, né, você que gosta, você que é apaixonado por pescaria, você que quer comer aquele peixinho gostoso, um arroz em top, batatinha, vem aqui, no Pesca e Pague Boa Vista, na cidade de Jaús, na pista, sentido Brotas, beleza? Se você é apaixonado por aquele peixinho frito, vem aqui, beleza? Eu sou o Rony Hudson, se inscreva, deixe seu like, ativa o sininho, ajude o nosso canal, faz com que possamos trazer mais pontos turísticos, mais pontos que vocês podem vir passear, aqui na cidade de Jaú, em região, beleza? Falou, até mais! Tchau! Tchau! Tchau!